O Democrata Pantera venceu a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1 a 0 na tarde desse domingo no nosso Mamudão aqui em GV. Com a vitória, a Pantera tirou a invencibilidade do time carioca na Série D do Campeonato Brasileiro. Balança a reportagem. O público na porta do estádio José Mamud Abbas foi tímido na tarde de domingo. Dá a entender que o calor espantou o Democratense. De bronca com o técnico, parte da torcida estendeu uma faixa em protesto. Mas esse amor entre equipe e torcedor tem fundamental importância num jogo de peso. A Portuguesa do Rio de Janeiro é líder do grupo A6 com 16 pontos e enfrenta o Democrata em Governador Valadares que ocupa a quinta posição e tem nove pontos. Mas a Pantera tem sempre uma arma mortal que vem das arquibancadas. A perspectiva é um bom jogo, né? E que possa vencer em casa, né? Já andou perdendo alguns pontos fora aí e agora vamos ver se ganha em casa aqui. A expectativa é boa, por isso que a gente vem, a gente acompanha, a gente gosta de acompanhar o Democrata. Acho que o Democrata hoje ganha de 2 a 0. E o placar? Eu acho que é 2 a 1. O primeiro chute a gol foi do time visitante. A bola subiu demais, sem perigo para o goleiro Gleipo. Aos 14 minutos, Rony foi amarelado, depois de uma entrada forte em cima do lateral Yuri, da Portuguesa. Na cobrança, o arqueiro da Pantera fez boa defesa e de soco espantou o perigo para a linha de fundo. O goleirão da Lusa só trabalhou nessa jogada de Marcelinho pela esquerda. O meio campo chutou forte. Foi um jogo do melhor ataque contra a defesa menos vazada. O gol da Pantera quase sai na cobrança de falta. Dida, mais uma vez, teve trabalho para tirar. 46 minutos e o ataque democratense chegou com perigo. David não viu Iago livre para abrir o placar. A dupla de atacantes voltou para o segundo tempo mais inspirada. Nael botou fogo aos nove da etapa complementar. Entrada nas costas da zaga e a bola escapou forte demais. A portuguesa invicta no grupo saiu para o jogo e no contra-ataque buscava a jogada para liquidar o confronto. Mas eram os donos da casa quem mais aproveitaram o sol forte. Num bate e rebate aos 19 minutos, Marcelinho tenta de bicicleta e atento, Douglas abriu o placar e colocou a Pantera na frente. Fim de jogo e também qualquer chance de uma festa portuguesa numa undão. Democrata 1, portuguesa 0. Foi uma vitória muito importante para a gente, para a sequência do campeonato. A gente sabia que ia ser um jogo duro. Se não for a melhor equipe do campeonato, jogar o melhor futebol, uma das melhores. A gente sabe da qualidade do time deles. Mas a gente entrou determinado a vencer. Foi muito importante essa vitória para a gente dar sequência e se manter ali no G4. Hoje, nós jogamos com três atacantes, dois meias, apenas um volante com tensão, os laterais mais fixos. Isso nós conseguimos ter um respaldo um pouco melhor fisicamente do que a portuguesa, porque nós poupamos o time contra o Nova Iguaçu. A portuguesa jogou lá e botou o time para sair jogando aqui. Vocês viram que até na parada técnica eles estavam, depois da parada técnica eles lanchavam. Mas é normal, eu tinha falado para os jogadores isso. Então, eu dou parabéns de novo para os meus jogadores. Muita concentração, muita entrega. Eles sabem o que representa para eles, o que representa para o democrata essa vitória. Voltamos para a terceira colocação. Estamos na briga, estamos ali apontando para a classificação. E é que nem eu falo para vocês, nada resiste ao trabalho. Isso aí, excelente vitória da Pantera. Importante são os três pontos, né? É isso que conta no final das contas. Vamos dar um abraço para a diretoria da portuguesa lá. A turma estava treinando lá no Coutre, em clube, né? Fazendo um bate-bola no sábado de manhã. Os meninos me chamaram lá, né? O presidente do Coutre, o Silmar, o Valber Cota. E aí, me presentearam com essa camisa aqui. Camisa oficial aí, Lamoni, da portuguesa. Obrigado pelo carinho, viu, gente? Eu não tive condições de ir ao jogo por compromissos, mas estamos juntos. Avante Pantera. O próximo jogo terá gosto de revanche, né? Será a vez da portuguesa receber a Pantera. A partida será quarta-feira, às oito da noite, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Um estádio bonito, por sinal, né? Eu conversava com a direção da portuguesa. O investimento que tem sido feito lá, né? Folha salarial importante. Tem um atacante lá que estava no América, o Toscano. Toma rodada lá.